O meu bolso que eu pego é pouquinho mais ajuda. Era 15 reais que eu pegava, mas ajudava. Eu pego 198 do Bolsa Família. O meu Bolsa Família não mora só Deus. Se priorizou dar o dinheiro. Quero sair do Bolsa Família, não tenho que trabalhar registrado. Eu comecei a receber o Bolsa Família em 2003. A gente fala, volta para a escola, o Marreza não quer ouvir, né? O que é que você vai fazer? A Bolsa Família que me ajudou vai estar ajudando outras pessoas que precisam também. É importante que haja uma porta de saída. A bisola Família. O que é que está? O que é que está? É aqui a minha moradia Mas eu me sinto feliz aqui, viu gente? Mesmo com toda dificuldade eu me sinto feliz aqui E agora mesmo, ontem nós fomos resolver um problema ainda aqui no terreno Porque a dona, né? Parece que quer despejar a gente Você acha que não há nenhum lugarzinho desse aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, ó Você não tem o direito de ficar debaixo Você vê como que é as coisas, né? Sofrimento meu Sofrimento Vai ver se tem esse cigarro aí, fala bom dia, né? Ele não morde não, tá? Essa que eu vou falar aqui Essa aqui? Ele não é meu marido, assim, ele é pai dos meus dois bebês, né? Assim, ele tem a... é casado, né? Também não é feio, porque a gente também é um ser humano A gente comete erros na vida, né? Aí sempre quando ele pode, ele dá uma passadinha aqui Aí às vezes eu estou precisando de alguma coisa Aquele dinheiro mesmo aqui, como vocês sabem, é só uma vez por mês, né? Que é o meu bolso que eu pego, né? Que é pouquinho mais ajuda A minha rotina é assim É trabalho, trabalho e filho, trabalho e filho Fogão, comida Marido, que a gente se preocupa também Porque quando demora pra chegar, eu fico doido da cabeça Só que aí ele faz de tudo em pouco É pedreiro, jardineiro, eletricista, pintor, rebocador Tudo que você mandar eu fazer lá, eu vou Por causa que eu não tenho estudo pra, né? Eu não tenho estudo, então de tudo eu aprendi um pouco, né? Ele pega 340 por semana Mas como o rapaz não vai pagar tudo, ele vai pegar 200 Só que aí já tem uma conta pra mim pagar, né? Tem o meu gás que tá acabando Tem o rapaz que veio pegar 50 reais E os 40 aí do meu gás Ficamos com 100 Com esses 100 a gente compra mistura O leite deles Pra semana toda E eu também não gosto de trabalhar fixo Eu não sei porquê Se eu ficar um mês num lugar Eu já fico louco Eu não sei porquê Eu não gosto Eu gosto de ficar... Trabalhar assim por conta mesmo Que eu faço o que eu quero Chego na hora que eu quero Trabalhar fixo eu não gosto por isso Há 18 anos que nós moramos aqui Aí foi só nascendo o menino Ela não cuidava, poxa aí Só nascendo o menino Aí ficou esse monte de menino aí Quanto? 9, 9, 9 Minha casa é essa aqui, ó Entendeu? Mas a gente é feliz desse jeito Então daqui a pouco eu arrumo tudo bonitinho Porque não tá arrumado ainda Aqui é a Vitória, né? A Vitória mais a Clarissa Aqui é o Hélio e o Natan Aqui nessa beliche aqui Aqui é o Paulo e o Sérgio E lá no quarto Eu botei o colchãozinho Pra as meninas dormirem Porque o pai dele quis dormir aqui O pai delas Aí dorme aqui Mas aqui é a cama das meninas Aí lá As meninas estão dormindo comigo agora Tem arroz e feijão hoje Tem até um ovo Ó Acabou Aqui na minha geladeira Tá até desligado Não tem nada, ó Entende? Ó Aqui, ó O que eu tenho é isso? Eu pego aí Quer ver? Leite caixa de leite vazio É isso que eu pego Se eu tivesse recebendo no meu bolso O Brasil é herdeiro de uma situação histórica Em que você teve uma larga parcela da população Que não foi integrada ao mercado de trabalho E isso significa uma condição de vida muito precária E nesse quadro eu acho que o Estado destinar um auxílio pras pessoas que estão abaixo de uma certa renda mínima É uma condição necessária pra gente resgatar a pobreza histórica que infelizmente existe no Brasil A ideia dos programas de transferência de renda Ela nasce de uma ampla discussão Em relação à eficácia dos programas de combate à pobreza no início dos anos 90 O primeiro programa nasce em 1995 Em Campinas Com o prefeito Magalhães Teixeira É o primeiro programa de renda mínima municipal Mais ou menos no mesmo período Um mês depois Em Brasília O então governador Cristóvão Buarque Cria o Bolso Escola O Bolso Escola era um programa pequeno Que atendia aproximadamente 20 mil crianças Jovens Matriculados nas escolas do Distrito Federal E os pais recebiam dinheiro pra manter as crianças lá A Maria Fonsina, eu conheci ela Ela morava aqui em Neodorado Logo quando ela se separou do marido dela Ela tava com problema de pagar aluguel Aí ela chegou aqui e falou pra mim chorando Desesperada com dois pequenos no colo Aí meu marido tinha acabado de chegar do serviço Aí ela chorando desesperada O que é que eu vou fazer, meu Deus? Onde é que eu vou botar meus filhos? Vou morar debaixo da ponte? Aí meu marido chegou e falou Não, por isso não, você pega Vem morar aqui por um tempo Pra onde que eu vou com meus filhos? Desempregada, né? Recebia também só o Bolsa Família Mas naquela época eu recebia só 45 reais Ela agora tá com medo Porque se eu for despejada vai todo mundo junto Pra onde que a gente vai? Condições de pagar aluguel eu não tenho Posso até ter Mas assim, um aluguel que dê Que caiba no meu bolso Porque aqui em casa só é minha filha que trabalha Mesmo assim ela não ganha nem um salário mínimo Nem um resistente na carteira O meu filho também trabalha numa fabricazinha de madeira Que tem aqui O pouco que ele ganha é pros gastos dele Às vezes também não pode me ajudar Entendeu? Aí como é que eu vou pagar aluguel? Meu marido se preocupa não A gente põe uma lona ali do lado ali Põe uma barraquinha Mora todo mundo Porque se eu for sair eu levo com ela junto Porque eu tenho dó Isso aqui é amigo, entendeu? Isso aqui é irmã Porque eu tenho irmãos Só que não é como ela Por exemplo, falta aqui Um óleo ela tem A gente divide Vamos supor, a outra Ela tava sem o óleo e sem a mistura, né? Meu marido tinha comprado ovo Então divido o ovo com ela Eu fui lá e divido com ela Então a gente é assim Como se fosse assim, unha e carne Fala Já fez café pra nós? Faz café Paulinha Eu tô sem pó É aqui onde a gente pega a água Pra lavar a louça É uma vida bem sofrida mesmo, viu? Bem sofrida Só Jesus pra ter misericórdia de nós Eu tenho quatro filhos Com a neném que tá vindo Tem a Luane mais velha, de nove O Nicolas do meio, de quatro A Ana Maria de três E a Esther que tá vindo Eu moro aqui A casa do meu padrasto, né? E minha mãe que trabalha Ela trabalha mais por causa dos meus filhos, né? Porque ela não precisava trabalhar com o meu padrasto Ele tem os aluguel daqui Pros dois viverem sozinhos Assim, tá bom Mas ela trabalha mais por causa dos meus filhos A gente viu na televisão Bolsa Família Foi a oportunidade Era 15 reais que eu pegava Daí passou um bom tempo Eu engravidei do Nicolas Daí minha mãe falou assim Que eu tenho que colocar o Nicolas no Bolsa Família, né? Daí a gente colocou Foi pra 184 Daí foi passando o tempo Eu engravidei da Aninha A gente também colocou Daí foi pra 162 Daí eu fiquei pra minha mãe Eita nós, a gente vai viver só de Bolsa Família O critério estabelecido pelo governo federal Como critério de famílias, né? A procurar o Bolsa Família Na verdade ele é mais baseado na renda Desde que essas pessoas atendam a este critério de per capita De até 140 reais Eles podem nos procurar pra inserção no Bolsa Família Recebo o Bolsa Família Eu pego 198 do Bolsa Família Com mais 80 reais do renda Só que mal dá pra nossa alimentação Às vezes não sobra nem pra comprar uma peça de roupa O benefício básico Que é aquele que eu falei Que é pra família que tem a per capita De até 70 reais Ela tem direito a um benefício básico que é fixo Mas além do básico Tem os benefícios variáveis Pra no máximo 5 pessoas na casa Seja crianças e adolescentes de 0 a 15 Ou gestantes Eu vejo o que eu tô precisando em casa De mantimento, né? Às vezes falta um açúcar Eu pego açúcar, pego óleo, pego arroz Quando eles precisam assim de uma camiseta Aí minha coisa já muda Aí eu fico entre a despesa e a roupa, né? Que aí eu tenho que tirar um pouco pra comprar uma camiseta E aquele restinho manejar pra despesa E deixar sempre um guardadinho pro gás O que eu faria com o dinheiro? Ia comprar no supermercado Comprar agulgais Comprar agulgais Algum tênis pro menino De vez em quando Uma blusa Uma blusinha Comprar o necessário dentro de casa O alimento também, né? Porque não é direto que a gente ganha dos outros Os outros não vai dar comida pros outros direto, né? A gente tem que correr atrás E comprar um arroz, feijão, uma carne Eu pego 252 agora, né? 252 Pago 70 de perua E o que sobra Eu compro Assim, em mês e mês Tem que comprar shampoo A gente compra com sabonete Comprar arroz, feijão, bolacha, danone Vai tudo E não dura nem um mês A ideia de você ter um cartão e um saque direto pelo cidadão Você reduz muito a possibilidade de fraude e de desvio de dinheiro O que pode haver é uma contrapartida Outra não tá sendo cumprida E aí é nossa crítica Não adianta transferir recursos Se não ter a atenção básica à família A minha principal crítica A gestão do programa Não é o programa É a gestão do programa É a falta de acompanhamento das condicionalidades Condicionalidades na educação Então, crianças e adolescentes De 6 a 15 anos Ela tem que ter uma frequência mínima de 85% E adolescentes de 16 e 17, 75% A frequência mínima exigida pelo governo federal Graças a Deus teve só um cancelamento, né? Que foi por falta, né? Frequência escolar Mas aí, como eles... Tinha sido erro da escola Porque o Adri, ele ficou sete dias em casa Mas ele tava de atestado Aí eu acho que na diretoria Esqueceram de anotar E colocar o atestado no prontuário dele, né? Aí me complicou A condicionalidade da saúde Ela é destinada às crianças Que tem que estar com uma... Na verdade, é um controle de pesagem É controle de vacinação Vacinas em dias Quando eles nascem, tem que passar todo mês Até eles completarem um ano Todo mês tem que ir lá Tem que ver o peso Se estão abaixo, estão acima, né? Isso aí não pode E tem que marcar tudo aqui Na carteirinha deles, né? Tem que pesar Eles perguntam lá O que a gente come todos os dias Se a gente come fruta Se a gente toma suco todo dia natural Se as crianças comem arroz, feijão O motivo mais comum Pra esse... Nesse descumprimento É a baixa frequência Na escola Daqui hoje mesmo Já não foi pra escola Porque não tem uma brusa de frio pra colocar Não tem uma calça comprida pra pôr Os que tem Tá sujo Ou não tem água pra lavar Não tem nem sabão e pó pra lavar Falei, então fica em casa Não vai Porque sai de manhã Seis e vinte da manhã Nesse frio Falei, meu filho Vai pegar uma pneumonia aí, ó Eu comecei a receber 2007 pra 2008 Aí como esses dois Saíram da escola Que são os meus maiores Já comecei a me prejudicar Porque eu tirei o Hélio da escola E o Natan Foi por abandono de escola A gente fala Volta pra escola Mas eles não querem ouvir, né? O que é que você vai fazer? Aí a pessoa não pode fazer nada Aí o Hélio Eu já tinha tirado da escola Por causa disso mesmo Porque ele não queria ir pra escola Aí depois ele falou Que os moleques ficaram tirando o sarro dele Pelo jeito que ele ia pra escola E pela roupa que ele ia pra escola Porque eu não tinha condições De botar ele arrumadinho pra ir pra escola Qualquer roupa que ele ia pra escola Tava bom O importante era ir na escola Quem que não gostaria Que o filho crescesse na vida? Todos os pais, né? Mas se eles não Não querem fazer o que? Se não pode fazer nada Se não vai obrigar o outro A fazer uma coisa que ele não quer Hoje ele tá com 17 anos Desde que ele saiu da escola Que ele trabalha É o trabalho escravo, né? Porque um pai e uma mãe Botar um filho pra trabalhar Não é fácil não A nossa principal crítica atual Ao modelo de gestão do Bolsa Família É que se priorizou o dinheiro O dar o dinheiro Ao invés de priorizar a formação No universo de milhões de pessoas Que são atendidas Pode existir algumas Que tendam a ter algum tipo de acomodação Eu creio que não deve ser um número muito expressivo E penso, como eu disse antes Que é um preço a pagar Todos os programas sociais Todo o processo de construção Do estado de bem-estar social Enfrentou esse tipo de problema As famílias elas têm plena consciência De que não dá pra manter, né? Manter seus filhos, manter sua casa Com o benefício, né? Trazido pelo programa A gente tem que fazer umas correrias por fora Pra ver se consegue, né? Aumentar a renda da gente, né? Com qualquer bico, uma faxina Uma coisa assim Porque eu não conto com ele só pra isso, né? É... Eu fico esperando só todo mês Ah, não vou fazer mais nada Porque todo mês eu vou ter aquele... Né? Não Eu sempre tento fazer alguma coisa Um crochê, aí eu vendo pra uma colega minha Que seja por 20 reais, né? Às vezes aparece uma faxina Um salão pra gente lavar A gente vai, ganha 50 reais E assim a gente vai Minha experiência mesmo é cuidar de filhos dos outros Desde que eu moro aqui Eu sempre cuidei de filhos dos outros Aqui já teve a base de 10 crianças Que eu cuidei Fora os meus Já cuidei Porque assim, eu me dou muito bem com crianças, sabe? Daí firma mesmo Eu nunca consegui trabalhar só uma vez Não cheguei... Só trabalhei um dia Porque o pai dos meus filhos Fou com ciúmes, né? E tudo Mas pegou mesmo Porque eu chorei com a dona Porque ela não ia pegar Porque ela queria mais estudo E eu não tenho, né? Pra ir na quinta Fora isso, eu só pinto caixinha de esmalte A gente faz essas, né? E faz porta-ferro Papel-toalha A gente pinta tudo, né? E ele vende nas lojas de 1,99 E quanto você tira por mês fazendo isso? Então, ele me dá 50 reais por semana Todo final de semana Então, essa semana a gente fez 250 caixinhas Eu não trabalho Porque eu não tenho como arrumar creche pro meu filho Pro Gabriel Se eu tivesse creche pro meu filho Eu tava trabalhando Ela aqui também Fez a inscrição e tá esperando Porque a gente não pode deixar os filhos sozinhos Porque se deixar, você vai Capaz de ser pra eles Aí o menino vai ficar vovô E essa creche não sai Não sai É importante que haja uma porta de saída Quer dizer, o objetivo do programa Não é o de perpetuar essa relação Mas é de permitir que as pessoas tenham um mínimo Pra poderem encontrar formas próprias de obter renda Por meio do trabalho É uma das minhas críticas ao Bolsa Família O fato de não haver uma preocupação real com a autonomia Os dirigentes do programa estão mais preocupados Em fazer com que o programa chegue às pessoas E a cada vez mais pessoas Do que a entender como é que eu posso construir com as pessoas A saída do programa Eu comecei a receber o Bolsa Família em 2003 E nessa época eu trabalhava em casa Costurava em casa Fazendo consertos ou roupa sob medida E tinha pouca retirada Era 50, 100 por mês E meu esposo não podia trabalhar Então nós começamos a receber o Bolsa Família Que era 60 Depois aumentou pra 120 por causa de dois filhos E que ajudou bastante nessa época Quando nós recebíamos esse valor Nós comprava as coisas de casa que precisava Às vezes remédio, material escolar Mas era o uso de casa mesmo Todas nós aqui que trabalhamos hoje na cooperativa Viemos, a maioria do Bolsa Família Através da Operação Trabalho que começou em 2006 Nós conhecemos o projeto Oficina Escola Esse projeto nós tínhamos que confeccionar os uniformes da rede municipal E tinha um horário que nós tínhamos que fazer formação E eles nos explicavam sobre o mercado de trabalho Cooperativismo, sobre empreendimento familiar A incubadora nos deu assessoria desde o início mesmo Quando nós estávamos na oficina escola Quando nós temos bastante serviço A renda entre 700 e 800 em média Eu parei de estudar na oitava série E achei que nunca mais eu ia conseguir voltar a estudar Tinha vontade, mas achava que não dava Não tinha como deixar a casa dos filhos para ir estudar Aí eu voltei a estudar 20 anos após E eu até fiquei meio assim Nossa, depois de 20 anos eu estou na escola de novo, né? Eu creio que tudo isso que aconteceu na minha vida Foi através do Bolsa Família Porque eu vi que tem novos rumos Que tem condição de a gente voltar Eu voltei a estudar Terminei o ensino médio Estou cursando o inglês Estou fazendo o método intermediário já E estou fazendo a administração também A oportunidade foi dada e eu peguei Então assim, depende não só do governo assim Mas da oportunidade que foi dada E da força de vontade também Porque muitas vezes você tem uma oportunidade Você passa por ela direto, despercebido E você não acata Eu acabei de dar uma aula de design Pela prefeitura faz um mês Então assim, foi a primeira vez que eu dei aula E foi ótimo, maravilhoso assim Que veio tudo através desse processo mesmo Se eu estivesse em casa Nada disso teria acontecido Para mim foi muito bom Porque dá para perceber que a gente Não precisa, não depende mais do Bolsa Família Temos outras áreas que a gente pode conquistar E o trabalho já está rendendo Tendo uma retirada melhor Então aquele Bolsa Família que me ajudou Vai estar ajudando outras pessoas que precisam também Eu acho que o Bolsa Família não explica por completo A popularidade do presidente, mas eu acho que teve um Diria que teve um papel central Não acho nada demais você, nas campanhas eleitorais Mostrar aquilo de bom que você fez Eu acho que não tem, digamos, um uso eleitoral No sentido de ser alguma coisa que engana o eleitor O problema é instrumentalizar para um partido político O Bolsa Família não é do PT O Bolsa Família é do Brasil Assim como o Bolsa Escola não era do PSDB O Bolsa Escola era do Brasil São programas de combate à pobreza São políticas de Estado Eu acredito que ninguém, nenhum partido que tenha Aspiração majoritária no Brasil Vai se contrapor ao Bolsa Família O Brasil melhor é isso É o Brasil olhar por nós E quem está lá no poder também olhar Porque não olha não, viu? Na hora que você vai lá que pede voto Você vai lá e vota acreditando Que eles vão te ajudar Mas não te ajuda não Eles só querem ir pro Bolsa deles No fundamental seria Aumentar o salário mínimo Aumentar a renda do trabalho salariado em geral E talvez fazer uma reforma tributária Pela qual sejam taxadas as grandes fortunas Seja mais taxado o capital De modo a que isso possa produzir recursos Para garantir saúde pública E educação pública universal De boa qualidade para todos Nós queremos o desenvolvimento do Brasil O Brasil onde as pessoas tenham autonomia Nós queremos o Brasil da livre iniciativa O Brasil que de fato cresça em bases sólidas De educação, de formação E não um Brasil que cresça como base De programa de transferência de renda O Brasil melhor é esse Que eles olhem por nós Pra quem precisa Tem muita gente que eu conheço Que precisa que nem eu, que nem ela Que nem todo mundo aí O Brasil melhor é esse Que meus filhos quando cresçam Seja um futuro melhor do que a gente Que nem eu e ele aqui Que somos dois sofredores O que eu posso falar é que as pessoas Realmente aproveitem né Porque não que fiquem só no dinheiro Mas que possam buscar E segurar as oportunidades que aparecem mesmo E lutar por elas, ter força de vontade Não ficar na dependência Mas buscar pro seu próprio bem Pro bem da sua família E pro sustento pessoal mesmo A minha vida é essa Espero que um dia melhore Espero que quando vocês resolver me visitar de novo Eu esteja num lugarzinho melhor Meus filhos possam estar todos reunidos Porque é difícil você transformar a mente deles Não é todos que conseguem entender Tem uns que sentem vergonha, né Do que eles são Do que eles passam Do que eles vivem Espero que Quando vocês virem de novo na minha casa Eu estejam num lugarzinho melhor E ter pelo menos um cafezinho Pra subir com vocês Com um bolo de fubá Feijão com carne Uma farinha E é isso Des 실제로 Para a camada Todos nós Mas ocorre Uma diversidade Não chegaram Ou um замar Mas Persegu estarem Cas 1 2 27 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto